Bom dia, gente! Bom dia nada! Já é... Ah, eu vou fazer assim, ó, de lado. Já é, acho que meio-dia, sei lá que horas é... 5 de janeiro de 2015. Gente, mal começou 2015, já é dia 5. É... Acordei tarde. Todo mundo acordou tarde. Anos e meia quando a gente acordou. Agora já tomamos café. Acabamos de tomar café. E eu vou trocar essa bebê que tá aqui, ó. Né, bebê? Elisa! Oi, Elisa! Dá oi! Falha muito bem do que... Meu amor! Vamos ver a roupicha. Falha também, acordo tarde. Ela toma dois cafés. Ela toma um café... Deixa eu passar aqui. Ela toma um café às 8 da manhã. E daí ela toma outro café lá por 10 e 11 horas. Aí ela dorme. Ou seja, ela teria que tá dormindo agora. Geralmente ela dorme. Provavelmente vai dormir daqui a pouco. E daí ela... Ela... Deixa eu ver que roupa eu vou pôr. Aí, depois que ela dorme, ela acorda pra almoçar. Deixa eu ver, gente. Ela tá bem malzinha de roupa. Ela acabou perdendo várias roupinhas. Porque ela cresceu, né? Então, várias roupinhas ela perdeu. Acho que eu vou pôr essa aqui. E uma calcinha preta. Então... Ai, gente, desculpa. É a primeira vez que eu tô fazendo vlog com o meu celular. Que é um Samsung, sei lá o quê. Samsung Galaxy, não sei das quantas. Olha lá, meu marido cantando. Ele canta música de umbanda. Que a gente é umbanda. Dá pra escutar? É ponta que é assim, gente. Os vizinhos devem falar. Ih, olha esse macumbeiro cantando. Não, não é nada disso, gente. Umbanda... Assim, tem que... Eu até entendo as pessoas que não curtem, que não são, entendeu? Agora, julgar assim é sacanagem. Não existe... Antes que alguém pense, não existe, tipo... Não existe sangue de nada do tipo envolvido. Aqui eu já ouvi tanta barbaridade falando. Ah, porque fazem sacrifício, não sei das quantas. Gente, a gente não faz nada disso, tá? A gente é do bem. Né, Elisa? Fala, azeite, tudo bem. Azeite não faz essas coisas feias. Vamos trocar? Ui, 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 vamos trocar de loupa. Tá, vou fazer a bebê dormir, então, amor. Tá, eu vou ter um lugar. E vocês, o que vocês estão fazendo? Eu tô bebendo pinto no Minecraft de busca do Ever Bride. Vocês têm que tirar o pijama, né, doces? Assim que possível, não precisa ser já. Ó, gata, dá oi pra gata. Oi, gata. Ai, já, já. Vamos fechar isso aqui? E vamos dormir? Moça. Aqui, fechamos. E vamos, Naná. Vamos pôr a bebê pôr, Naná. Olha que bagunça que tá com a minha dela. Gente, não tem nada, não. No quarto dela também. Dei poucos móveis. Mas vamos dormir, né, bebê? Bebê. Linda. Diga tchau, eu vou dormir. Tchau. 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 Oi. Então, acho que, ó, esse é o resultado. Depois do papá. Né? E daí agora ela começa a ventelhar, que ela não quer mais. Só que daí o que eu faço? Ó, ela gosta de mexer na comida dela. Então eu dou alguma coisinha pra ela mexer. Aí ela fica olhando. Olha lá. Aí ela mexe. Aí ela abre a boca, gente. Viram a minha tática? Eu dou alguma coisa. Aí eu sujo aqui, ó, pra ela fuçar, entendeu? Ó, porque ela gosta de fuçar. Aí ela vai lá, mexe. Enquanto isso, ó, gente. Ela abre a boca pra comer tudo. Aí ela come tudo. Olha lá. Comeu todo o papá. Papá hoje foi super rapidex. Porque eu não... A gente não planejou, enfim. A gente pegou um feijão que já tinha. Um ovo. O meu marido daí fez um... Na verdade foi ele que fez tudo. O meu marido daí fez um omelete. E tudo mais, sabe? Agora eu vou limpar a sujeirada. Ah. Ah, esse foi meu almoço. Diga, agora eu limpo direitinho. E olha lá as crianças. Acho que o... O Nicolas pegou o mau hábito... De usar a mesa como mesinha de computador. Não sei de onde que ele tirou isso. Comentando o blog. Comentando não. É respondendo as meninas que comentaram. Vamos embora. Elisa, onde você tá indo? Atrás. Onde é que você tá? Nossa, Maria. É... Thomas, termina o teu suco aí. Já terminou. Já? Então banha tudo pra lavar. Faça o favor. E tô recebendo vários comentários do blog. Mó legal. Eu, na verdade, dei um pin-pap no blog. Ele tava meio esquecido. Gente, minha cara tá terrível, né? Tá tipo... Ai, mas o arelo. Eu não fico pintada o dia inteiro, não, gente. Amei o blog. Feliz 2015. Passando o meu blog. Passa o seu. Deixa eu copiar o endereço. Olha lá, gente. O pior endereço, que daí eu passo no blog dela. Vamos ver qual que é o blog dela. E o blush. Acho muito legal essas meninas, assim, entrar, sabe? Apesar de... Tipo, de eu ter coisa de mãe e tal, sabe? Muito bom. Passo sim. Então, tô respondendo, gente. Ai, ainda tem uma... Deixa eu responder. Passo sim. Muitos beijos. É... Tenho a máquina cheia de roupa. Pra estender. Ô, filho, coloque essa aí pra... Essa garrafa pra... Pra jogar fora, por favor. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal As meninas estão no quarto deles brincando Os dois ficam no quarto lá brincando E a bebê Está dormindo Ela dorme duas vezes por dia Ela dorme depois do café E depois do almoço Agora ela está dormindo Igual ela demorou hoje para dormir Depois do almoço Agora já é cinco e pouco Já Está quase na hora dela dormir mesmo Sabe de noite Ela vai para com ela por umas oito e meia Oito e meia Mais ou menos E agora estou deitada Porque eu limpei toda a cozinha Estou deitada assistindo Se é saio O marido foi no mercado Comprar umas coisas para fazer a janta Estou com a Bianca E... Olha a Bianca Da Bianca Oi, Bianca Oi, Bianca Ó Isso é a Bianca E... Enfim, é isso Depois eu ligo de novo O marido provavelmente vai chegar Daí com as compras Aí eu ligo Porque Daí eu já vou começar a fazer a janta Aí eu ligo para vocês Tirar o tapa Eu estou fazendo de janta Então tá, gente Beijo O que você está fazendo? Nada Você está brincando de... Escolinha? Não Por que essa luz está acesa? A gente não é amigo da Copel Essa lãva é de LED, pô Ela gasta 60 vezes menos Que uma lãva do normal Mas gasta, não gasta? Mas é 60 vezes menos Oh Cheira Oi Vai Relaxeira Não, vai, relaxeira Não, vai, relaxeira Faça toda carne? Faz O what the series? Ué, porque é muita? Não sei Quantos kill pay? Não, não tem o kill Tem 700 mil Ah, então faz, amor Pac-Man, pra vencer Gente, que dente chato Acho que eu vou tomar um remédio Nico, já deu aí? O teu pijama tá em cima da tua cama Ouviu o que eu falei? Aí se seca bem, não molhe o banheiro Porque eu limpei toda a banheira E depois vai estender a toalha, por favor Vamos, vocês já jantaram? Já Tá, posso mandar eles escovar os dentes? Posso ir sobremesa Que sobremesa? Tem sobremesa, pai? Hoje não tem sobremesa Não, acabou Não, tem muito pouco, você quer dar suco, pai? Entendi Tem alguma coisa estranha aqui Tem, eu acho que tá vazando Tá molhando, né? Tá molhando É, eu te falei Pode, vamos pegar a escova de dente Eu trouxe um jujubão do Texas É verdade, são as jujubas mais gostosas Que eu já comi na vida É verdade, isso aí já vai pra cama Eu já vou colocar vocês pra fazer Texas Texas Jelly Beans Uma jujubona grande Parece um ovo É verdade Um ovo de codorna Eu já vou colocar a escova de dente A CIDADE NO BRASIL Vamos dormir? O que você acha? O que? Comprar uma pipa com ele que desceu na frente da casa da bisavó para empinar a pipa Tá ótimo, vamos agora dormir Porque aqui não dá tanto movimento Claro, vamos dormir Vamos continuar Cada um sentado Vamos continuar o livro O livro de aniversário A gente está no capítulo 7 E eu venho de aniversário A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL